Sim, Jaqueline e Cruz, recomenda, a gente passa lá. Olha só, gente, agora a gente vai bater um super papo de um evento que vai acontecer aqui em Aracaju, que tem, claro, a solidariedade como ponto principal e vocês conferem tudo a partir de agora no nosso quadro Entrevista. Aí a gente segue, não é, Eric? Que não tem vinheta, você me disse que tinha. Sempre entra vinheta, né? Hoje não entrou vinheta, mas a gente tá aqui pra falar sobre esse projeto muito importante que no ano passado, há um ano atrás, eu participei juntamente com alguns influenciadores, comunicadores, eu, Thiago Elcio, Zagamenon, é um projeto muito interessante que vai acontecer no próximo dia 25 de agosto, não é isso? Estamos recebendo a Diandra aqui, que veio falar sobre o projeto Caridade e a Ju, né? Como é que vai ser, Diandra? Então, dia 21 de agosto, a gente comemora dois anos do projeto. E dia 25 vamos comemorar com a roda de samba. E aí, é em comemoração, como citei, dois anos de projeto, dois anos de trabalho, ajudando várias pessoas, vários locais. E aí, nada mais justo do que esse momento de comemoração. Olha aí, ó, bastante importante falar também que o Caridade e a Ju é uma iniciativa que é voluntária, né? As pessoas trabalham lá voluntariamente com animais que muitas vezes são agredidos, né? Muitas vezes passam por dificuldades de alimentação, problemas de médico também veterinário. E aí, o pessoal do Caridade e a Ju se reúne para fazer esse projeto especial. Isso. Que é uma iniciativa maravilhosa, né? A gente tem como objetivo, cada mês, ajudar um local diferente. A gente ajudou uma instituição dos animais, a gente ajuda moradores de rua, ajuda as ilusões. Ah, então a ajuda se estende a diversos caminhos vertentes, né? Isso, isso. E o projeto começou com três amigos, em 2017, que queria essa iniciativa, ajudar o próximo e procurou como. E aí foi juntando, crescendo, crescendo e a gente tem em torno de 200 voluntários no projeto. Olha aí, que interessante. Você vê, o trabalho formidinha é assim que funciona. Você começa pequenininho, você e mais dois amigos. Aí, quando você vê, pessoas vão chegando junto e ajudando e colaborando. E muitas vezes você colaborar, não é só dar dinheiro, é só participar, é dar um pouco do seu tempo, né? É, ir lá ajudar, né? E esse projeto conta com uma roda de samba, né? Os meninos vão participar? Isso mesmo, a gente recebeu o convite e prontamente aceitamos. Fiquei sabendo mais a fundo desse projeto e, para mim, é uma satisfação muito grande estar fazendo parte. Como o Erico falou, a gente tem que tirar um pouco do nosso tempo para estar ajudando, para estar participando. E a música, que é um dom que Deus deu para a gente, a gente vai, como é que se pode dizer? A gente vai jogar nessa roda de samba para todo mundo com muita alegria, não tem dúvida disso. Ah, que coisa boa, né? Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né, Arianda? Com certeza. Nossa festa, ela conta com total apoio de voluntários. Os cantores, que são eles dois, João Miguel, Fabião Alegria, Matheus Silva, voluntários. A gente conseguiu 10 participações também para participar com a gente. A casa de show, que vai ser lá no Prime, São Música e Bar, também foi voluntária. Então, graças a Deus, a gente consegue muitas pessoas boas no nosso caminho. Que coisa boa, né? Por falar em gente legal, olha só, Erico. Estamos recebendo... Olha aí os bastidores. Olha os bastidores. Estamos recebendo... Recebendo aí o pessoal do Instituto do LBV. São os novos alunos do colégio, da LBV, que vieram conhecer os bastidores de um programa de televisão. Então, né, que coisa boa. Dá tchau aí, olha para o Câmara da Frente, dá tchau para a gente aí. Dá tchau. Olha, o pessoal de cá assistindo vocês aí, que é os bastidores de TV Atalaia, TV do Sérgio Panos. E está sempre aberto ao público, né? Com certeza. Porque é o público que faz sucesso da TV Atalaia, né, Erico? E se vocês quiserem também aí de casa, vim aqui um dia conhecer a gente. Liga para cá, 3226-2600. Fala aí com o Priscila na recepção. E aí a gente marcou a visita para você conhecer também os bastidores aqui do Você em Dia, programa do Bareta, Balanço Geral, Estádio Alerta. Fica à vontade para conhecer aqui a gente, seu Antônio, Skull, Marcelo. Isso é importante também, né? É isso aí, gente. Voltando agora aqui para a entrevista com a Diandra, que está à frente aí da Organização do Caridade e a Ju. Então, reforço o convite. Vai ser no próximo dia? Domingo, dia 25, às 3 horas, lá no Prime Show Music Bar. O ingresso está custando 15 reais. A gente está em alguns pontos de apoio. Pode citar os locais? Pode, pode, claro. Lá no Shopping Jardins, na loja Jimmy. No Shopping Jardins, desculpa, loja Hits. Shopping Rio Mar, loja Jimmy. Lá no Calçadão, no centro, Box Jeans e Aloha Caps. E também no Instagram, que é o arroba caridadeaju, que a gente está apostando para onde vai o dinheiro arrecadado, que isso é muito importante, a gente deixa bem claro. Nessa festa, nessa comemoração, o dinheiro vai ser para nossas futuras ações, 2019 e 2020. Vamos entrar aí com o Natal no Bom Samaritano. Ação das Crianças também no interior. Então, a gente deixa tudo esclarecido. Quem quiser perguntar, pode ir lá no direct que a gente está respondendo. Arroba caridadeaju, é só seguir lá, né? E acompanhar os projetos e ações que vai durante o ano inteiro. Fazer o bem, faz bem. Ajude ao próximo, colabore. O seu pouco, para muitos, é muita coisa, né? Então, isso é importante, ajudar o próximo a fazer o bem, se não era quem. E é isso que a gente aqui na TV está lá e apresa, né? Fazer o bem para o próximo. É uma TV que pensa muito no Sérgio Panos, na família que é o Você em Dia, né? O programa da família Sérgio Pana. Isso é importante, vocês de casa também, ajudar, colaborar, fazer parte e se divertir também. É isso aí, Diandra. A gente agradece a você, viu, por ter vindo aqui. Fica aqui no sofá mais famoso do Sérgio, que os meninos também vão ficar para encerrar o programa. Amém.